Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charul. Semana passada não teve vídeo, porque pra mim foi uma semana super atribulada, bem tempo, bem apertado. Eu até pensei no sábado, no horário do vídeo tradicional, entrar live no YouTube e bater um papo com quem aparecesse, mas também não deu, também não tive tempo. Mas essa semana vamos lá com um vídeo review, e eu escolhi um charuto que é bem especial, um charuto bem... numa ideia, numa tentativa de me... de repor o tempo que eu não coloquei na semana passada nesse charuto aqui. Eu acho que é um charuto bem interessante. Deixa eu pegá-lo aqui e falar dele pra vocês. É esse aqui, é o God of Fire Series B, em robusto, fabricado pela Prometheus. Nós vamos falar bastante sobre isso. Ele é um charuto que tem 5 inches e 1 quarto de comprimento, o ring gauge dele é 50, tradicional, robusto. Ele tem o repor Conerica Broadleaf e binder e filler dominicano. É um charuto fabricado na República Dominicana também, e foi feito no ano de 2017. Este charuto que eu estou fumando. Vamos falar aqui um pouquinho do aspecto visual dele. Primeiro sobre o repor. O repor é um repor oleoso e ele é áspero, como se fosse uma lixa muito fina. Ele não dá pra ver aqui, talvez uma foto, um close-up pra gente consiga perceber melhor, mas aqui, a olho nu, só de óculos, eu não consigo ver o tuto, mas eu sinto que ele tem uma aspereza, que deve ser o tuto, mas muito fino. Como eu disse, oleoso, ele tem um ou dois veios mais marcados, então dá pra dizer que é um repor de alta qualidade, uma folha muito delicada, não delicada, fácil de quebrar, mas uma folha que não é rústica, uma folha lisa. E ele tem, todos esses grados of fire, eles têm duas bands. E aqui também. Bem, a primeira, a gente tem aqui o deus Prometheu, o deus grego Prometheu, preso a uma pedra e sendo atacado por uma águia. E escrito God of Fire embaixo, uma band super enfeitada, bem tradicional, umas cores vivas e tudo, vocês viram na foto. e a band de baixo é onde vem o nome do blend, Siri B, e o ano de 2017, que foi o ano de fabricação. um cheiro forte, um cheiro pungente, um cheiro que avança no nosso nariz de chocolate e de palha, não é nem rei, me lembra muito uma palha de milho. nada de pimenta e aqui no pé reforça esse cheiro de milho, de palha de milho e doce, um cheiro especial. E uma doçura de frutas, parece, frutas secas. Um cheiro único, definitivamente um cheiro único. Bom, mas vamos lá, vamos cortá-lo, acendê-lo e ver o que que esse charuto tem para nos oferecer. Eu disse que é um charuto especial, eu espero que a fumada também seja uma fumada especial. O fluxo pode estar um pouco, muito doce. Muito, muito doce. O fluxo pode estar um pouco apertado, mas vamos ver. Vamos ver o que que vai. Eu estou com o ventilador ligado de novo, continua quente, não muito quente. então, ele leva um pouco a... Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Vocês podem notar que eu estou usando um isqueiro diferente, também eu quero falar sobre esse isqueiro. E não vou deixar, como já está ficando tradicional, pedir para vocês assinarem o canal, se ainda não assinou, tem muita gente que assiste, que não assinou ainda, assine, por favor. e se você gostar do vídeo, deixe o like e compartilhe em alguma mídia social, grupo de WhatsApp, isso sempre ajuda a dar mais visibilidade para o canal Mr. Charuto aqui no YouTube. Terminado de fluxo apertado, perfeito. E um sabor médio, mas um sabor de quase de ameixa. A doçura do pru, mas tem madeira também, tem chocolate. RetroHail, sem agressividade nenhuma, nada de pimenta, um sabor verde, nada de candela, nada daquele sentido, mas um sabor de vegetal e uma doçura de plume com chocolate e terra. O finish é suave, mas tudo isso que eu falei vem desde o início, vem se estendendo. É como se eu estivesse no draw ainda, e não no finish. Está mantendo tudo em uma intensidade média. E tudo muito suave, tudo muito... não tem agressividade nenhuma. É como se eu não estivesse com fumaça na boca. A fumaça é cremosa, mas sem ser oleosa, sem ser pesada, sem se apresentar dentro da boca e deixando os sabores. talvez um pouco de pimenta no RetroHail. não é agressividade, é... está vindo agora um pouco de pimenta lá no fundo, mas com aqueles mesmos sabores. Bom, vamos fumar um pouco mais, vamos ver o que acontece. O body médio, talvez eu esteja exagerando, não é tão médio, mas vem com aqueles sabores que eu descrevi, aquela doçura, até agora, normal, como se não houvesse diferença entre o RetroHail, entre o draw e o RetroHail. Já já eu volto. Eu estou fumando há uns 15 minutos e a queima não está precisa. Eu ia tirar foto, mas na hora que eu levantei para tirar foto, a cinza caiu, esbarrei a cinza na beirada do charuto, do cinzeiro, e a cinza caiu. Mas eu tento tirar uma foto depois para mostrar para vocês. Não está perfeito, mas como eu disse, mas não precisa de nenhum tipo de atenção, está tudo indo bem. Os sabores agora mudaram um pouco a intensidade. Continua com aquela riqueza enorme de sabores e o RetroHail está trazendo um pouco de terra para o finish. Só que essa terra, ela dura por um determinado tempo. Depois ela desaparece e a doçura da amora, da ameixa, desculpa, das frutas escuras, toma conta do finish. Então é um charuto que tem um finish extremamente longo, com uma extensão de sabores também incrível, que eu mencionei, a terra, um chocolate amargo no início do draw. Também vem com um pouco de madeira, de cedo, com um pouco daquela acidez da madeira. Não é cítrico, é uma coisa mais ácida. E com a doçura passando por isso tudo, cedendo a vez para a pimenta, uma especiaria que vem do retro rail e fica mais presente no finish e assumindo novamente o final do charuto por um tempo muito, muito grande. Então é de uma complexidade notável. Deixa eu dar mais um, uma puxada aqui que eu não quero que ele, talvez eu fale demais, eu não quero que ele apague. e a fumaça é leve, é uma fumaça macia, com sabores já médio, bem mais alto do que no início, mas sim, uma combinação bem peculiar. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. A marca Get of Fire é propriedade de uma empresa californiana chamada Prometheus, como eu disse. E Prometheus é o deus grego do fogo, mitológico, do fogo. E o que ele fez? Ele roubou o fogo de Zeus e presenteou a humanidade, os homens, os mortais, com fogo. E Zeus ficou, não gostou de ter sido roubado, e também dos humanos terem acesso ao fogo, e puniu o Prometheus amarrando ele numa pedra no alto de uma montanha, amarrando, não acorrentando ele lá, para que uma águia comesse o fígado dele. Essa era a punição que ele mereceu de Zeus. só que essa punição era perpétua. E o que quer dizer perpétua? Ele ia morrer se o fígado dele fosse comido por um animal. Então, a águia comia o fígado dele de dia, de noite, o fígado se recuperava, e de manhã, no outro dia, a águia voltava para comer o fígado de Prometheus. E assim, era um moto contínuo da punição que Zeus aplicou a ele. Eventualmente, ele acabou sendo salvo por um herói mitológico também chamado Heráclis. Então, a gente não precisa ficar com muita dó dele, não. Mas a imagem dele que me lembrou, aqui, essa imagem dele acorrentado à pedra, me lembrou São Sebastião, da Igreja Católica, com as flechadas e tudo. e é uma imagem que me veio e eu estou só compartilhando com vocês, não tem nada a ver. Talvez até tenha lá nas origens das coisas, mas eu não conheço, não tenho ideia se tem alguma relação. Eu fiz uma relação visual entre eles. agora eu senti um cheiro extremo de cedro, de madeira, um cheiro não, um sabor de madeira extremo desse draw. Esses sabores, eles ficam ali meio que hora uma aparecendo mais do que o outro. Bom, a Prometheus, que é a fabricante do Garda Faya, é mais conhecida no mercado como fabricante de isqueiros. Esse é um isqueiro deles, que eu usei para acender o charuto. Além de fazer também esses isqueiros, eles fazem acessórios, eles entraram no mercado de charutos em 1992, eu acho, e eles só entraram no de charutos em 2004, mas quando da entrada deles até 2004, eles produziram acessórios. Há cinzeiros, cortadores, há rio de madeira e entraram em 2004 no mercado, como eu disse, de charutos. Esse isqueiro aqui é um isqueiro super legal que eles têm, é reconhecido como um dos melhores isqueiros. Ele tem só três queimadores, eu estou com o ventilador ligado, a chama não vai se portar muito bem, mas eu acho que dá para vocês verem. Se vocês estivessem aqui, vocês vão sentir o calor que essa chama produz. E por ter só três queimadores, eles são alinhados de uma maneira em que a convergência dessas três chamas é inacreditavelmente apurada, acurada. E isso a gente consegue queimar o charuto, tostar o charuto, sem chegar perto, com uma precisão muito grande, com a precisão de um charuto, de um isqueiro, de um torte que tem só uma chama. Então é um produto de extrema qualidade, ele não tem um reservatório tão grande quanto aquele outro que eu uso normalmente, um marrom mais redondo, mais arredondado, que ele tem um reservatório maior, mas a compensação ele tem quatro queimadores, esse só tem três. E uma outra coisa legal que ele tem é que aqui na parte de trás ele tem dois punchers, dois furadores e são super afiados, eles se comparam se não forem melhor, melhores do que os furadores das marcas mais consagradas aí de cortadores e de tesouras e tudo mais. São espetaculares. E outra coisa que eu acho ótima dele é que a regulagem da chama, a gente não precisa de ferramenta, a gente vai com os dois dedos e consegue rodar aqui o dial que regula isso. Então é um belo, uma bela ferramenta que a gente tem. Vou falar um pouco mais, vou mostrar mais adiante alguns isqueiros e tudo, mas a Prometheus tem essa origem no mundo dos acessórios e nós vamos ver também como que ela passou a ter charutos sob uma marca de propriedade da Prometheus. Já já eu volto também para a gente falar mais sobre isso e mais sobre os sabores desse charuto que são os sabores que estão chamando a atenção. A linha de queima se corrigiu sozinha, tá? E mais uma vez eu consegui derrubar a cinza antes de tirar a foto. Vamos ver se uma hora eu consigo manter a cinza aqui. eu já terminando o primeiro terço do charuto os sabores continuam com aquela mesma complexidade com a mesma extensão com a mesma riqueza e o finish agora tá um pouco um pouco menos daquela doçura. Não sei se tá pegando mas o meu vizinho aqui do lado tá cortando a grama ele chegou com o cortador aqui perto se tiver pegando o som eu descobri mas já já deve melhorar. E ele vai e volta então vai ficar indo e vindo vamos ver se vai captar o som ou não. Mas eu quero começar falando pra vocês o seguinte os God of Fire eles têm cinco blends diferentes dentro da da sua marca né sobre a marca e os nomes desses blends são KKP Special Reserve o Siri Anniversario o Siri B que é o que nós estamos fumando aqui hoje e o By Don Carlos e um outro quinto chamado By Carlito bom por esses nomes vocês já imaginam quem fabrica esses charutos e quem vai entrar na história agora a história vai ficar mais interessante do que estava antes é sim eles são fabricados pela Arturo Fuente e eles já tinham uma relação comercial desculpa as duas empresas Arturo Fuente e a Prometheus já tinham uma relação comercial que vinha desde 1999 onde a Prometheus fabricava alguns acessórios com o brand com a marca do Opus X cortadores riumidors e se não me falha a memória até cinzeiros também eram fabricados com essa pela Prometheus para Arturo Fuente acontece que em 2004 o Carlos Fuente Sr em contato com Keith Park que é o proprietário da Prometheus perguntou para ele por que você não entra no mercado de charutos também e eu posso fabricar os charutos para você obviamente o Keith aceitou na hora e o Dom Carlos além de desculpa de novo além de convidar a Prometheus a fazer charutos junto com Arturo Fuentes também batizou a linha de charutos dele de God of Fire que quer dizer Deus do Fogo e é exatamente esse o apelido que o Keith Park tem no mercado de charutos por fabricar os isqueiros que são considerados os melhores isqueiros que existem no mercado o apelido dele é o Deus do Fogo então foi um casamento ali foi uma proposta irrecusável recebida pelo proprietário da Prometheus e que gerou esses charutos que são hoje em dia charutos super comestados a proposta dos dois era fabricar charutos com equilíbrio e complexidade a gente sabe que para atingir isso o primeiro requisito básico é que se faça charutos com fumos muito bem curados envelhecidos por muitos anos e que os charutos depois de enrolados também passem por um período de maturação longo acima do que normalmente é praticado pela indústria que fabrica charutos de consumo mais imediato charutos não especiais charutos não de primeiríssima classe como o God of Fire que a gente está fumando hoje quando eu estou falando em tempo eu estou falando em uma uma fermentação e envelhecimento dos fumos antes dos charutos serem enrolados que pode levar 3, 4, 5 até 6 anos e isso acontece e isso não interessa a muitos produtores e nem a muitos a muitos fabricantes de charutos e nem a muitos vendedores comerciantes de charutos porque isso torna um processo lento custoso consequentemente o produto tem um preço maior e isso restringe o universo de compradores mas para o Fuente e para o Park isso não era um problema isso era exatamente a proposta deles e eles passaram por esse tempo de preparação dos fumos e tudo passaram não eles aceitaram eles incorporaram esse tempo de processo de fermentação cura envelhecimento dos fumos e dos charutos já pronto eles incorporaram isso a sua ideia compararam ao produto que eles queriam vender e isso como eu disse tornou esses charutos muito cobiçados e na verdade eles atingiram o objetivo deles eles conseguiram oferecer algo que se diferencia muito no mercado eu já estou quase chegando na band mas eu queria acrescentar a minha última fala que ao atingirem o objetivo deles de ter charutos com a complexidade harmonia de sabores e extensão dos sabores também eles lidaram com um elemento chave que é o tempo o tempo de fermentação o tempo de envelhecimento o tempo de maturação depois que está enrolado e para isso eles nos informam isso ao fumante ao consumidor deles através da segunda band que é essa band de baixo que tem o ano de fabricação do charuto e o nome do blender deixa eu tirá-la aqui primeiro deixa eu dar uma puxada isso sim queima perfeita eu não tirei a foto da queima queima quase perfeita para ser bem sincero deixa eu tirar ela aqui na câmera e opa porque senão a cinza não é muito rígida mas também não é aquela cinza que cai toda hora nada disso eu mesmo aqui não estou estou descuidado aqui batendo ele no na borda do cinzeiro pronto mas então vou tirar a banda aqui onde está a emenda dela eu não espero nada além de uma banda que saia perfeita um charuto dessa qualidade ela não é alto adesivo não ela é alto adesivo perfeito nada nenhum problema então gente quando eles colocam esse número aqui 2017 eles estão nos informando o ano em que o charuto foi fabricado não é o ano de colheita dos fumos os fumos podem ser colhidos em épocas diferentes então é além de ser um respeito para a gente é uma forma da gente ter certeza que o charuto passou por um processo de maturação antes de chegar nas lojas um processo mais do que o normal ou praticado pelas outras empresas vamos pensar o seguinte esse charuto os fumos desse charuto eles passam por um período de cura depois de serem colhidos de até dois meses depois eles vão para um processo de fermentação e de envelhecimento que pode chegar a quatro anos no caso dos a Gued of Fire depois eles são enrolados segundo a Fuente e a Prometheus pelos melhores enroladores das fábricas da Fuente simplesmente eu não posso pensar que sejam outros enroladores que não os que fazem os charutos Opus X e isso também já traz um tipo de qualidade já traz uma segurança de forma para os charutos depois de enrolados eles vão ter dois anos de envelhecimento dentro do aging room da fábrica Fuente e a feita de envelhecimento após o charuto estar enrolado é que acontece a fusão dos sabores em que acontece o equilíbrio desses sabores e a complexidade quando a gente dá aquela puxada no charuto a gente sente aquela profusão aquela extensão de sabores isso vem do processo de maturação isso é incrementado pelo processo de maturação e é originado no processo de envelhecimento dos fumos antes de serem antes do charuto ser enrolado então tem ali todo o cuidado todo o o arranjo para que isso aconteça e deságue num produto de qualidade e que qualidade antes de falar dos sabores agora eu quero falar o seguinte que a Prometheus divulga que esses charutos foram feitos para serem fumados cada vez melhor se o tempo passar quer dizer ele é um charuto que eles te recomendam comprar e guardar que mais dois três quatro anos aquela conhecida curva de envelhecimento dos charutos que chega no ápice e depois cai não vai ser atingida nesse período de tempo então você pode fumar charutos aí que tem charutos dessa marca que vão ter doze anos após a fabricação do charuto o enrolamento do charuto dez anos ele pode estar ainda pleno de sabores ele ainda pode estar extremamente saboroso eu não estou sentindo nenhum tipo de agressividade nenhum tipo de pimenta aquela especiaria ela desapareceu ela fica levemente no fundo eu não acredito que esse charuto fique fraco ou perca a intensidade ou que perca os sabores a existência dos sabores não aconteça mais se ele ficar guardado por mais dois ou três anos eu não acredito que isso aconteça acredito que ele tem uma vida de guarda muito grande e consequentemente essa harmonia esse equilíbrio vai ser cada vez mais agradável para quem está fumando porque o bode é alto não é um bode baixo mas a agressividade a aspereza do charuto é inexistente fruto desses dois envelhecimentos você sabe o tanto que eu falo desse processo como que eu gosto desses charutos mais envelhecidos então eu não vou ficar me repetindo mais e vou aproveitar vou desfrutar dos sabores desse charuto vou colocar a foto da queima aqui agora que eu tirei há pouco e vou dar até um segundo puff aqui deixa eu ver se ele está quente não, não está nada quente acho que eu vou dar uma segunda puxada porque o lado de cá não está queimando mas menos do que o lado que está voltado para mim deixa eu ver se numa puxada longa e suave eu consigo equilibrar isso só acendendo um pouco mais a cherry do lado que não está legal vamos esperar um pouquinho ver se ela vai aparecer se ela vai ficar mais alinhada então como eu disse nada aparece demais nada está suplantando ao outro e o que ele mudou um pouco em termos de body tudo continua igual mas tem um sabor de couro predominando aqui agora e esse sabor de couro ele vem acompanhado menos pela madeira e agora mais por um chocolate amargo que vai um pouco no fio mas depois ainda recebe a companhia daquela doçura o amargo prevalece sobre a doçura das frutas mas ainda dá para sentir essa doçura no fio então é um caminho meio lógico que ele está seguindo meio lógico eu quero dizer o seguinte ele não 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 abandona os sabores que vieram antes dos sabores que você está sentindo agora é muito complexo e é muito a ele recebido muito bem pelo nosso paladar por essa falta de agressividade eu quero aqui tirar a segunda band para vocês eu acabei tendo que retocá-lo tá não estava tão a queima não estava tão irregular que necessitasse de um retoque mas eu não quis correr o risco ou cometer a heresia de não fumar o blend na sua plenitude então para não fumar menos wrapper do que eu era suposto de fumar naquele draw eu queimei eu retoquei e o queima está legal agora e os sabores não tem nem muito o que dizer eu já disse tanto eu vou só me repetir aqui mas eu quero tirar a segunda band e para a gente ver qualidade de novo tem até uma pequena assim uma fraça um pedaço muito pequeno de wrapper aqui que eu vi de onde ela saiu que ele saiu aqui mas não ocasionou nada nenhum problema a queima está perfeita agora o fluxo foi perfeito o tempo todo e o finish desse saruto é o que está mais me chamando a atenção o finish é muito longo e é um finish repleto de sabores não só de sensações de pimenta que esse não tem mas aquelas sensações que a gente normalmente encontra nos charutos que vão finish a fora não ele vai com sabor agora no momento eu estou com sabor de couro no meu palato que é como se eu tivesse acabado de soltar a fumaça então e ele está ficando oleoso essa fumaça está ficando cada vez mais impregnando cada vez mais a parte interna da minha boca até nos lábios eu estou sentindo um pouco de oleosidade e o brilho dele perto da cinza está um brilho mais evidente ele está mais brilhante perto da cinza aqui perto da cinza do que aqui longe da cinza então ele tem uma região aqui mais oleosa certamente e a banda eu já senti aqui o papel de alta qualidade um papel grosso espesso com o relevo muito definido na parte de trás a gente consegue ver bem esse relevo vou tentar tirar uma foto da parte de trás também ver se a luz que está aqui vai favorecer mostrar esse relevo e vocês podem ver agora a foto das duas bands juntas eu estou agora chegando no terceiro terço do charuto tudo correndo impecavelmente bem os sabores estão ficando um pouco mais acentuados mas um pouco mais cremosos também aquela oleosidade está chegando ela está tomando conta a doçura deixou de existir também um pouco está bem quase desapareceu e o sabor de madeira o couro que foi esteve prevalecendo alguns os últimos draws agora até agora também caiu e a madeira aquela madeira mais ácida mais viva e também um pouco de chocolate e o fênix continua longo com bastante chocolate também então continua extremamente complexo hum e nada de strength nem um pouco de nicotina super suave eu não mencionei mas eu quero falar agora que esse série B né Series B ele é o charuto que leva os fumos mais envelhecidos daqueles cinco cinco blends que eu mencionei há pouco então ele é uma mais um pouco ainda sofisticado do que as outras linhas do God of Fire o charuto o blend by Don Carlos ele tem uma característica muito legal cada bitola e eu não me lembro quantas ele tem mas deve ter pelo menos umas três ou quatro talvez tenha até mais mas cinco cada bitola foi blended diferente das outras então se você fumar um de cada bitola você vai ter cinco experiências diferentes cinco perfis de sabor diferente é mais uma vez a gente está aí vendo a qualidade deles esse wrapper usado no série B é um Conerica Broadleaf eles não divulgam em qual charuto da Arturo Fuente ele é usado mas eles mencionam que ele é usado nos melhores charutos da Fuente eu novamente vou imaginar a culpa aí que é o suspeito novamente é o Opus X ou alguns daqueles anerros da Fuente tem um eles tem um que tem até um review aqui no canal que é o que o rapper não sei se é o rapper também me desculpem mas tem alguma algumas folhas de fumo são envelhecidas em barril de conhaque então é tudo envolve muita muita qualidade vamos lembrar que a segunda band tem lá o ano já mencionei isso algumas vezes é uma referência que a gente tem da fabricação dos charutos mas os fumos são fumos bem mais antigos vamos pensar aqui o seguinte que ah esse é o outro de 2017 se o charuto passou por quatro se um dos fumos desse charuto passou por quatro anos de envelhecimento antes de ser enrolado e depois passou por um processo de maturação a gente pode estar pensando em charutos que estão aí com oito a dez anos fumos que foram colhidos há oito ou dez anos atrás então a gente novamente tem um produto que tem uma matéria-prima de excelente qualidade em termos de processamento em termos de processo de plantio de manejo a gente não pode nunca esperar que seja alguma coisa abaixo do que há de melhor no mercado ou que utilize uma técnica que não seja a melhor técnica conhecida pelos profissionais que lidam com esses fumos com esse tabaco é qualidade do início ao fim o tempo todo que deságua nos sabores que a gente fuma que a gente sente enquanto fuma mais uma vez me parece que ele está queimando um pouco torto eu vou dar mais um pequeno retoque nele aqui porque eu não quero nem de longe deixar o wrapper para trás não faz sentido desbalancear correr o risco de desbalancear esse esse blend deixa eu puxar de novo porque ele não está nada quente nada esponjoso ele é um charute super sólido com bastante fumo ele tem uma pequena ele cede ligeiramente quando a gente aperta mas é sólido é denso um pouco que eu senti no draw passada agora estou sentindo mais forte especiaria no draw em toda a boca a língua estou sentindo um pouco de especiaria uma ardência muito sutil um tempero apenas um sabor marcante um sabor de madeira e o chocolate não está vindo no finish a madeira está se prolongando nada doce também é só essa madeira viva madeira ácida com alguma especiaria na língua e não mais nas paredes da boca nas paredes internas só na língua mesmo muito na ponta e no meio percorrendo a língua nesse sentido bem legal dá vontade até de dar outra puxada ele não está esquentando eu vou arriscar uma outra puxada aqui e o retroreio é muito suave o retroreio agora trouxe um pouco daquele chocolate amargo é uma eu vou falar eu vou falar uma coisa que talvez seja até indelicado da minha parte com algumas pessoas mas eu não vou me privar de dar essa dica para vocês para poder ser útil para alguém se você discordar de mim me desculpe mas eu não aconselho ninguém a fumar esse charuto formando um par com bebida ele é um charuto que merece ser fumado tomando água e você limpe o seu palato sem colocar nada no lugar e prepare o seu palato para mais uma puxada para mais um draw onde você vai sentir de novo no seu palato rejuvenescido pela água os sabores do charuto e não colocar sabores dessa ou daquela bebida eu acho uma uma você vai desprezar o que o charuto te oferece colocando alguma bebida aí dentro mas se você prefere se é a sua preferência não tem nada de errado também é só uma sugestão que eu faço toda essa preparação da matéria-prima e da maturação do charuto já enrolado é um processo que supera pelo menos em expectativa aquela expectativa que a gente tem quando a gente forma um charuto de boa qualidade ele supera porque a gente normalmente faz uma leitura mais ligeira daquelas marcas consagradas e acha que aquelas marcas são o parâmetro do que é bom esse charuto a preparação deles processo pelo qual os fumos e o charuto passa antes de chegar nas nossas mãos supera de longe essas marcas que a gente entende como marcas de altíssima qualidade é um charuto que está acima dessa visão mais ligeira ou menos aprofundada do que é a verdadeira qualidade de um charuto não cubano quando eu falei desse processo todo de preparação dos fumos e do charuto depois de enrolado eu estou falando de um processo que é mensurável é um processo pelo qual a gente pode medir a qualidade de um charuto é um processo que tem como ser verificado isso que eu quero dizer esse tipo de processo prescinde da minha opinião e da sua opinião para ser reconhecido como um exemplo sólido de qualidade de alta qualidade você pode até não gostar do charuto eu posso não gostar é uma questão de gosto mas a gente não pode dizer que eu não gosto que eu acho que esse processo não é um processo que gera charutos de qualidade eu acho que isso é alguém dizendo isso vai estar na minha opinião dizendo na verdade que essa pessoa não tem um conhecimento do que é do que são os processos os diferentes processos de preparação de charuto de fumos para um charuto mas é claro que a gente tem gente que não vai gostar vai falar que ele é muito forte que ele é isso que ele não tem pimento tem vários pontos de vista em relação ao sabor a gostar ou não mas eu acho que não existe ponto de vista para reconhecer esse processo como um processo que representa a qualidade no processo de fabricação de um charuto tem ele está no final e eu estou lastimando que ele está acabando é um defeito desse robusto ele tinha que ser maior tinha que estar fumando um Churchill e não um robusto absolutamente frio e os sabores não são tão ricos quanto antes mas não tem nada de agressivo de harsh de pesado de áspero de desagradável nada disso um pouco mais daquela especiaria que talvez seja até um prenúncio de alguma agressividade aqui no final por toda a carga que está acumulada aqui no último texto do charuto mas nada que talvez ainda dê mais um papo que eu quero para terminar falar uma coisa que eu uma conversa que eu tive com o gerente da Cathedral Cigars em Tampa que a Cathedral Cigars me chamou a atenção a quantidade e a qualidade de charutos envelhecidos aí charutos já produzidos há algum tempo da Arturo Fuente conversando com o gerente eu perguntei sobre o Gado Alfara eu falei não, a gente não tem a gente não tem essa marca porque é uma marca que a Arturo Fuente não está envolvida na distribuição e na venda na verdade nem os charutos da Arturo Fuente são distribuídos pela Arturo Fuente são distribuídos pela Jason Neumann numa combinação que as duas empresas têm então quer dizer a Arturo Fuente não tem nenhuma ingerência na distribuição dos Gados of Fire e ele me mencionou o seguinte que essa é a parte curiosa que as lojas que vendem Gados of Fire são limitadíssimas no mercado americano pouquíssimas lojas esses eu comprei eu comprei mais alguns em Tampa na loja Tampa Sweethearts que é propriedade de um membro da família Fuente e o que o voltando ao gerente da Cathedral ele me disse o seguinte as lojas que oferecem o Gados of Fire elas são obrigadas a comprarem da Gados of Fire da Prometheus outros produtos da Prometheus os acessórios aí sim elas têm direito de comprar o charuto do Gados of Fire é uma venda casada e esses acessórios são extremamente caros então poucas lojas têm ali um capital para ser empatado na aquisição desse material tão caro desses produtos tão caros que eles sabem que vão ser vendidos para poucas pessoas o público é restrito e vão ser vendidos num longo período de tempo mais um motivo para explicar a raridade que é a dificuldade que a gente encontra para achar os charutos Gados of Fire nas lojas aqui nos Estados Unidos a apresentação desses charutos também é magnífica vou colocar aqui umas fotos da caixa que ele vem e também vou colocar umas fotos dos acessórios dos cortadores e dos disqueiros dos tortes da Gados of Fire e alguns deles levam a marca dos Arturo Fuentes vamos dar uma olhada nessas fotos aí e eu volto para despedir de vocês está ficando difícil até de puxar a fumaça a fumaça continua fria inacreditavelmente fria mas eu vou parar por aqui e os sabores continuam igual da outra vez um pouco mais a pouquinho levemente agressivos pelo até onde eu fumei que é o que está causando isso né não é uma alteração negativa no processo aí de fumar é hora de parar é hora de parar mesmo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vou pedir novamente que assine o canal se ainda não assinou se achou o vídeo legal deixe um like se não achou legal clique no dedão para baixo e comente diga porque você gostou porque você não gostou que isso também ajuda muito a gente a fazer vídeos cada vez melhores então muito obrigado até a próxima e fumem bem tchau